Soldado O Senhor tirou Suas forças de lutar E ainda Te falou Aonde está o Teu Deus Receba a força em nome do Senhor Jesus Os anjos veio Te soltar Pegue Tu espalha agora E comece a manejar E a vitória Tu terás Receba a força em nome do Senhor Jesus Os anjos veio Te soltar Pegue Tu espalha agora E comece a manejar E a vitória Tu terás Pegue Tu espalha agora Pegue Tu espalha agora Agora as correntes se quebrando Os anjos veio Te soltar Sinta agora Sinta agora em Sua alma O Senhor Te abraçar E a força dos céus Agora Te tomará Receba a força em nome do Senhor Jesus Receba a força em nome do Senhor Jesus Os anjos veio Te soltar Pegue Tu espalha Pegue Tu espalha agora Pegue Tu espalha agora Pegue Tu espalha agora E comece a manejar E a vitória Tu terás 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 Obrigado.